Música Olha eu aqui, o Balanço Geral está começando, sobe o som! Na hora do almoço, põe no balanço geral! Bom dia povo, bom dia gente querida, bom dia Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitionha, Vale do Mucuri! O Balanço Geral está no ar para todo o leste de Minas Gerais e também a região Nordeste! Hoje, segunda-feira, dia 13 de maio de 2024, estamos começando a semana com as bênçãos do nosso Senhor Jesus! Hoje comigo, o Balanço Geral, Nicomédias Felício, está de folga, mas amanhã ele prometeu! Ele está de volta aqui no Balanço Geral com todos vocês, apresentando este programa, que é líder de audiência! Hoje vamos juntos, até por volta de 2 horas e 15 minutos, Balanço Geral quase que eterno! Bom dia, Lamorinha Alves! Vai cortar esse cabelo não, menino? Bom dia, Evaneque Santos! Por outro lado, como diz o Miguel Brás, por outro lado, entretanto, por conseguinte, o seu cabelo já foi cortado há muito tempo, né? Há muitos anos! Evaneque Santos, que usa o produto Amarcitex, que ele compra lá no mercadinho do seu Neri Albuquerque, Amarcitex! 5 litros, 2 reais e 30 centavos! Obrigado pelo carinho da sua audiência, cumprimento a todos, a toda a nossa equipe que está aí comandando essa nave chamada Balanço Geral, Leonardo Porto, Felipe Ribeiro, Ramonzinho, o Felipe Bebiano, o Panterinha, quem mais está aí? O Bob Alves, o Palmeiras perdeu o Bob Alves! O Palmeiras perdeu o Bob Alves, está todo mundo aí, Neri Albuquerque, Daniela e o Arley, Abraão, Wellington Malini e Grace, Wellington Malini e Grace, quem mais está lá? Todo mundo, né? Obrigado pela oportunidade, obrigado Senhor Jesus pela oportunidade, Albuquerque Júnior, família Galberto, família Miranda! Olha só, coloca pra mim imagens, imagens ao vivo da nossa super câmera posicionada no Pico da Ibituruna, mostrando a região do bairro Morada do Vale, em Governador Valadares. imagens ao vivo da região do bairro Morada do Vale, pegando aí também um pedacinho do Granduquesa, né? Ali pertinho, pertinho da linha férrea da Vale, pertinho da linha férrea da Vale. Tem também Felipe Bebiano, imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, aqui no bairro Vila Rica, mostrando o perímetro urbano da BR-116, ao fundo a imponente Ibituruna, o pico da Ibituruna, a temperatura pode chegar aos 37 graus, subidade relativa do ar variando entre 41% e 91%. Hoje está quente, hein Felipe Bebiano? Hoje está quente, quase 37 graus, por volta de 37 graus ao longo do dia. Vem comigo porque tem informação no ar, a bronca vai chegar!